Olá pessoal, hoje eu tô gravando aqui pra vocês, trazendo pra vocês a localização da estrela da quarta semana. Estou gravando esse vídeo antes também, assim como eu fiz da outra vez, mas trazer pra vocês aí. Antes de sair, a gente sabe que depois de 3 ou 4 dias só que libera a estrela. Então eu tô trazendo aqui pra vocês, vocês já vão estar sabendo onde tá o local. Nessa tela de carregamento que eu vou estar mostrando pra vocês agora, é só vocês chegarem aqui e tá pegando a estrela secreta dessa semana. Que tá nesse lugar aqui, ó. Bem nesse ponto aqui, então, é só chegar aqui. Opa! E tá pegando ela. Beleza? Então, ela vai estar bem nesse ponto, porque ela tá localizada na coordenada aqui I2, não, é I2, I3, J2, J3. Então, provavelmente, bem nesse ponto onde eu marquei pra vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like, se inscreve aí, que vai estar me ajudando bastante. E não se esqueça de me apoiar na loja pra mim estar melhorando aí os vídeos que eu tô fazendo pra vocês, pra estar pegando personalizada, entre outras coisas, pra estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto!